Caifás acabará matando Adela, Barrabás vai ficar arrasado e vai falar de fé, Gabriel vai buscar a alma de Adela, fique até o final e entenda melhor. Resumo da novela Jesus entre 12 e 17 de junho. Segunda-feira, 12 de junho. Judite nega a gravidez, mas Caifás fica desconfiado. Caius leva a pior na briga com Goi. Maria agradece a proteção do rapaz. Madalena fala sobre Jesus com Antipas. Zelote beija Betânia. Lázaro fica ansioso à espera da resposta de Susana. Jesus diz para Pedro não imitar as atitudes dos fariseus. Na cozinha do palácio, Diana fala sobre a briga. Antipas pergunta sobre Jesus para Maria Madalena. Caifás descobre que Judite está grávida. Goi denuncia Caius para Petronius. Quezia escapa das investidas de Longinus. Madalena explica mais sobre o Messias para Antipas. Caifás ameaça Judite com uma daga. Petronius castiga Caius. Lázaro pergunta se Susana aceita se casar com ele. Anás pede para Caifás se acalmar. Judite se desespera, temendo ser apedrejada. Susana aceita o pedido de Lázaro. Judite pede o perdão de Caifás, mas ele fica furioso. Madalena e Petronius pensam um no outro. Antipas tem alucinações e vê o rosto de erudia de Intemina. Terça-feira, 13 de junho. Helena e Tadeu se perdem nas lembranças. Caifás conversa com Anás e ofende Judite. Livona tenta acalmar a patroa. Jesus interrompe o ritual dos sacerdotes e Caifás fica furioso. Caifás ordena a prisão de Jesus, mas é interrompido por Nicodemus. Desesperada, Judite pensa em fugir com gestos. Barabás e Matias procuram por Jesus. Caifás bufa de ódio do Messias. Edissa sente orgulho de Débora. Nicodemus aconselha Tiago Justo. Livona procura por gestos. Sara conversa com Sula. Meriah mostra respeito a Laila. Diana diz que Dimas precisa de um tempo para ganhar a confiança das pessoas. Pilatos fala de seu plano de construir aquedutos subterrâneos. José de Arimatea elogia o caráter de Tiago Justo. Adela procura por gestos na casa de Judite. Dimas reclama da desconfiança de Almáquio. Adela tenta aconselhar gestos, mas ele diz amar Judite. Antipas fica perturbado com as lembranças. Joana fala sobre o Messias. Quarta-feira, 14 de junho. Caifás flagra Adela e Gestas em sua casa. Cláudia pergunta sobre a mãe de Diana. Gestas confessa que é o pai da criança. Furioso, Caifás segura uma adaga e parte para cima dele. Adela se coloca na frente e acaba sendo atingida na barriga. Arimatea recebe Jesus e os apóstolos em sua casa. Caio se aproxima, maliciosamente, de Noemi. Adela morre e sua alma é levada pelo anjo Gabriel. Caifás ameaça gestas, Livona e Judite. Jesus fala aos seus discípulos. Noemi enfrenta Caio. Petro News chega e questiona o soldado. As pessoas ficam impactadas com as palavras de Jesus, quinta-feira, 15 de junho. Joana teme que Caifás faça mal a Jesus. Diana segue para se encontrar com sua mãe. Caifás manda a Gestas se desfazer do corpo de Adela. Diana não encontra sua mãe em casa. Mateus estranha a calma de Aziza. Maria se preocupa com Diana. Nicodemos e Tiago Justo desconfiam do comportamento de Caifás. Aziza e Laila retornam para Cafarnaum com Mateus. Petro News descobre que o corpo de Adela foi encontrado. Susana e Maria Madalena falam da paquera entre Miriam e Xabaca. Gestas chora de tristeza. Diana é chamada para falar com o centurião. Jesus fala aos seguidores. Diana e Dimas recebem a notícia da morte de Adela. Arimateia defende Jesus diante do comentário de um judeu. Anas fica surpreso ao saber que Caifás matou Adela. Barrabás fica chocado com a notícia. Diana agradece o apoio de todos na volta do enterro de Adela. Claudio, Helena e Cassandra falam sobre os costumes dos judeus. Simão Zelote diz para Barrabás ter fé. Sexta-feira, 16 de junho. Jesus fala sobre Adela. Diana agradece o apoio de Helena e Cláudia. Ela se despede e avisa que deixará o palácio. Pilatos avisa que iniciará uma obra subterrânea para a construção do aqueduto. Diana se despede de Almagro. Anas ameaça Caifás. Jairo pede a ajuda de Sara. Cassandra incentiva Noemi a conquistar Petronilce. Sara se preocupa com o que possa ter acontecido a Laila. Antes de partir, Diana tenta ajudar a mulher encurvada. Cláudia permite que Helena saia do palácio com Joana. Antipas dá sinais de loucura. Diana se despede de Livona. Jairo agradece a ajuda de Cornelis. Judite sente pena de Livona. Marta se irrita com os irmãos. Maria aconselha a Xabaca. Jesus fala aos seus discípulos. Cassandra leva Noemi até Petronilce. Pedro reflete diante das palavras do Messias. Caifás humilha Livona. Gori e Matias encontram uma mulher endemoniada em uma caverna. Noemi se declara para Petronilce. Se você gostou do conteúdo, vou te pedir um favor. Se torne um inscrito nosso. Em troca você vai ficar por dentro das suas novelas favoritas. Mas para isso acontecer, você deve ativar o sininho. É deixa um joinha. É um comentário sobre o que você gostaria de ver aqui. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana.